Amigos do programa do Pacheco, vamos ver o que tem aqui na delegacia de polícia de Coruatá. Vamos ver as informações, para saber as informações de hoje. Está aqui esta senhora, vamos ver o que foi que aconteceu com minha amiga, o que foi que ela veio fazer aqui na delegacia. Eu vim registrar uma queixa. Uma queixa, contra quem? Contra um inimigo que mora lá no lugar que eu moro. Amigo ou inimigo? Inimigo. Inimigo, de sangue a fogo? É, porque ele quis me matar, quis matar meu filho, é meu inimigo. Ele quis matar a senhora, por que ele tentou lhe matar? Ele queria matar o meu filho, e aí eu entrei no meio e ele quis me matar também. De faca ou de bala? De facão. Facão. Pois é, e aí ele anda se escondendo lá de trás da minha casa, dizendo que vai me matar e matar meu filho. Meu Deus do céu. Aonde foi que isso aconteceu? Alta Alegre dos Maranhenses. Alta Alegre dos Maranhenses. Ele anda com o facalzão lá, rebeirando sua casa, para lhe matar. Por que essa confusão? Briga dele mesmo lá, brigando lá. Briga de cachaça? É, briga de cachaça. Briga de cachaça. Mas só que ele já matou um, né? E aí ele disse que não tem medo de matar mais ninguém. Quer dizer que ele já matou um e não tem medo de matar mais outro? Porque ele disse. Ele disse isso? Meu Deus do céu, isso lá nos Maranhenses, povoado aqui em Coruatá. Briga de facão. Chegaram a brigar os dois juntos? Brigaram. Ele bateu no meu menino, que o meu menino é mais menor de idade do que ele. Porrada. Ele bateu no meu menino, aí pra lá, meu menino deu uma garrafada nele. Nele. E aí por causa disso que... Você não falou em garrafada, foi mesa de bar? Foi, foi, foi em bar. Foi em bar. Meteu a garrafada na cabeça, pegou quantos pontos? Foi. Cortou? Não, cortou não. Mas pegou a garrafada? Pegou, pegou. Não cortou? Não, não cortou não. Cabeça de chumbo que ele tem. Seu nome? Lucilene. E isso aconteceu lá nos Maranhenses? Foi lá no... Lucilene de quê? Pereira Leitão. Tá aí, confusão de facão, lá no povoado maranhense, essa confusão de facão veio parar aqui da delegacia de polícia da cidade de Coruatá. Segundo ela, que o camarada fica ameaçando ela de morte, que vai matar, que vai matar, que vai matar, e que foi o que ela fez. Ela fez um boletim de ocorrência pra ficar prevenida. Tá com medo? Não. Tô com medo, não, porque eu tô na minha casa, né, se ele tentar invadir minha casa outra vez, pra querer me matar lá dentro, não vai dar certo. Eu deixo o pé. Não vai dar certo, não. Tem esposo? Tenho. E o que seu esposo fala disso? Não, ele não fala nada, não. E a senhora mesmo veio resolver? Eu mesma, eu já, eu. A senhora quer resolver? Tá aí, confusão, briga de facão, lá no Maranhense, e vem parar aqui na delegacia. Voltamos para os nossos estúdios.